Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. É um vídeo de replante, né? Vou replantar a minha órbia. Deixa eu ver se dá para ver melhor. A minha órbia, só que eu não sei o nome. Tem até a florzinha dela, mas não lembro o nome, tenho que pesquisar. Vou dar uma olhadinha, não sei se é a Tecari, se é a Duméry. É uma sim. Sei que eu estou com o vasinho, já está pequenininho, ó, para tantas mudinhas aqui dentro. E eu vou replantar elas. Eu tenho mais vaso dessa mesma planta. Vou replantar essa titica, olha isso, nesse vaso que eu coloquei no fundo isopor, aquele substrato que eu já tinha pronto, com algumas bolinhas, ó. E depois que eu replantar eu volto e mostro para vocês, ok? Pessoal, olha só como aqui ficou o meu vaso com a mesma órbia. Eu vou identificar e falo para vocês, ok? Olha isso, que lindo. Eu coloquei no fundo isopor, substrato. Aí eu estou colocando por cima essas cascas de pinos. Ok? Olha só. Espero que daqui uns dias esteja bem lindona e me dê logo a florzinha, né, que eu quero ver, fico curiosa, imaginando. Ok? Já volto com mais. Pessoal, voltei com mais um vaso de replante. Aqueles vasinhos de pôr embaixo d'água, embaixo do vaso, né? Aí eu peguei e enchi o coitadinho de terra e, ó, replantei 11 espécies de órbia. Tem uma... tem uma... é... frérria. Essa aqui é a órbia, viu, pessoal? Olha só que lindas. 11 espécies diferentes tá aqui nesse vaso, nessa bandeja, ó, que nem todos têm raiz. Então, mais um vasinho de replante. E eu coloquei as casquinhas de pinos aqui em cima. É... espero que vocês gostem. Curta, comente, compartilhe. Alana, mais um vidinho de... mais um vídeo de replante. A convite da Alana. Visitem o canal da Alana, pessoal. Alana Firman. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Ah, vou dando notícias sobre esse vaso prato de órbias, ok? E aí E aí Obrigado.